Quem não votou nas eleições municipais deste ano tem que justificar a ausência junto à justiça eleitoral. A falta dessa justificativa pode causar problemas no futuro. O eleitor que deixou de votar no segundo turno por estar fora de seu domicílio eleitoral e não justificou a ausência, poderá apresentar a justificativa até o dia 27 de dezembro. Já quem faltou ao primeiro turno deve regularizar a situação até o dia 6 do mesmo mês. No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. A justificativa deve ser apresentada em qualquer cartório eleitoral do país. Para isso, o eleitor deve preencher o formulário de justificativa que pode ser obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais. O documento também pode ser baixado no site do Tribunal Superior Eleitoral. Para preencher o formulário, é indispensável que o eleitor tenha o número do título, além do requerimento devidamente preenchido. Ele também terá de apresentar um documento com foto. Quem não justificar fica impedido de tirar passaporte, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, tomar posse neles e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. A partir de hoje, os cartórios e as secretarias dos tribunais regionais eleitorais não funcionarão mais aos sábados, domingos e feriados. Já no Tribunal Superior Eleitoral, poderá haver plantão até o dia 19 de dezembro para análise da prestação de contas dos candidatos. O TSE recebeu mais de 8.300 processos relacionados a registros de candidaturas. Até agora, já foram julgados quase 6 mil. De acordo com a presidente do Tribunal, ministra Carmen Lúcia, o restante será julgado até 19 de dezembro, data limite para a diplomação dos eleitos.